Um brinde aí Luciano E aqui pode beber sim Que nós estamos no MS No Velho Oeste aqui dentro da fazenda Pra beber a vontade Fala galera Sejam todos muito bem vindos ao canal Soulfish em Brasil Estamos aqui com meu parceiro Arizão Mais conhecendo como Capibari E o Luciano Parceirão aí também que gosta de pescar traíra pra caramba Tentando pegar uns lobos Saiu uns peixinhos já Nós vamos trocar de represa aqui Pra tentar tirar mais uns peixinhos pra vocês Beleza? Pode continuar falando ali quando liga a câmera Um oferecimento a Escamatadeira A Escamatadeira Ao seu Nerso Seu Nerso Nakamura A Camalesma Anderson patrocina nós Se não vou clonar a SUS Deixa eu ver quem podia patrocinar nós Quem podia patrocinar nós está aqui Ou a swinga né Mostra aí a swinga também Tá aqui ó Tá aqui o bicho Beleza? Tô Funézinho da sorte Pode comprar 80 reais Frete incluso Ganha um chaveiro Um buné Um beijo E um pouquinho de perfume Do Felipe Tu tá sabendo bem né? Tá Tem que fazer propaganda de quem patrocina né? Estamos aqui na Aurilândia No Mato Meus do Sul Vamos pescar no Zetaco Essa semana Vai ter o Graxaria E eu já vim antes Pra pescar com meus Meus amigão aí Beleza? Valeu galera Um abraço Tchau Tchau Traíra Boa Saiu a primeira do dia Oi Anisão Pai embaçado Aí ó Ela postou na Azara Deu certo Bom rapaz O pai é embaçado Essa aqui tá carijola Mas normalmente ela é preta Bonita Vai embora Ai perdi Chegou a sair da água E eu com a carretilha aberta Cabeçudo Parabéns Parabéns Amador Parabéns Ai ai As primeiras do dia São sempre assim né Só cagado Carrapato pra c****** Na roupa já Acabei de tirar um da roupa já É um tal de perder isca hoje Que só vendo Mas só perde isca Quem pesca Ira Xingala de tudo Quanto é nome feio Que minha mãe falou Pra não falar pros outros Ai Ai Uma hora ia entrar né Não Acho que é um jejum Não é pra ele Vem filho Aí ó Aí Aí garoto Pegou na batida Batida Derrubá-lo Desoutro Uma dessa eu consigo Show Obrigado ali Aí galera Mais uma Obrigado ali Caralho Que assistente hein Que homem Aqui ó Pegamos na Esquinha da Camalesma E ele pegou O meu alicate Na mão Nunca mais Vou lavar o alicate Esse Ferrari Falador Aí galera Mandar pra vida Ô Luciano Tá na hora De você pegar uma também né Meu Demorou já Ô Luciano Bora lá Agora parou o vento Vai Vai embora Olha velho Se enterrou Que bicho louco Ah Cortou Touro Perdi um frog Pegue É É Tinha assim Falado Eu tinha duas Lá sobrando Em casa Ó Não é plug Que elas querem Aqui cara Tá louco Todo mundo Que bateu o plug Pegou o peixe Você viu Primeiro arremesso Jump stick Cara Essa isca é É fera Vamos ver se nós pegamos ela agora Ó Ai caralho Bateu de novo Cara Elas querem plug Não tem jeito Cara Que batida Agora ela sentiu o ferro Nossa Agora parou o vento Ficou top Só faltava ter umas amarelinha Olha lá cara Meu dói Ai caraca Véi Ah não é Ai não Ah não é possível Cara Não acredito que eu perdi E agora eu vou perder É isso que eu perdi Ai Caraca Veio Não Esse é um lazarento E falou que ia bater a foto Vai bater a foto agora Olha o Juju Ah Esse bicho Quieta menina Quieta menina Esse bicho é maluco Quieta menina Foi